Você tem que ficar feliz que tá esperando esse bebê, vir pra Uriarte Baby, realizar o sonho de ter o quarto que ele merece. Se você quer gastar pouquinho, com R$ 99,00 você já tem o quarto. R$ 99,00 a vista, você leva o B5, tem todas as regulagens, mais a cômoda com 4 gavetinhas. Olha que peça linda, é pronta e entrega, Cláudia. R$ 99,00, pronta e entrega. Pode ser em 10 vezes a vista. O pessoal que conhece a loja sabe que a vista é pra arrebentar. Olha que a gente fez uma promoção com o Mogno no 5 em 1, Cláudia. Gente, o 5 em 1 é um berço demais. Vou te passar o preço e vou te explicar ele. Esse berço 5 em 1 tá saindo quanto? No Mogno você vai pegar ele na loja, pronto e entrega R$ 199,00 a vista, são 200 pés e acaba rápido. Agora pra quem não conhece o 5 em 1, deixa eu te explicar. É um berço com cômoda, com trocador, ele vira escrivaninha, ele vira minicama e é barato demais. É demais, ele leva na hora, pronto e entrega. E tem o kit pra ele, tá saindo quanto? 10 de 6 reais, 10 parcelas de 6 reais. É barato demais, lindo. E tem o progrecinho, ganha as lembrancinhas de maternidade, tá? Que coisa fofa, ganha lembrancinha. E tem a poltrona com o cuff aqui pra você amamentar com conforto. Com conforto, 10 parcelas de 17 reais, Cláudia. Então vem pra Uriarte e faça tudo como você sempre sonhou, porque é possível aqui, viu? Vem correndo, de domingo a domingo, endereço no Itaim e na Lapa. Telefone? O Itaim, 829-5344, na Lapa, 3865-1525, das 9h às 19h, todos os dias, domingo, feiado. E tem o 0800, né? O 0800, 1099-92, pra você. Uriarte, baby! Amém.